Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é a parte 6 dos melhores jogos de celular, gente. Cada vez que eu faço esse vídeo, vocês ficam comentando aqui embaixo, falando faz a próxima, faz a próxima, mostra mais vídeos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar linkado no card aqui em cima pra você poder assistir. Tem a parte 1, 2, 3, 4 e 5. Essa aqui é a parte 6 do tanto que vocês gostam desse tipo de vídeo. E nesse vídeo eu falo os meus jogos preferidos de celular no momento, porque eu tô sempre trocando e baixando jogos novos. E eu gosto de compartilhar com vocês as coisas legais que eu descubro, né? Então vamos lá, vamos descobrir mais jogos legais pra jogar? O primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês é o Verdade ou Desafio, que é basicamente o Verdade ou a consequência que a gente jogava quando era criança, gente. Você pode escolher tanto o Verdade quanto o Desafio, e se escolher o Desafio ele vai te dar algumas coisas pra você fazer. Como, por exemplo, faça um desfile como se fosse uma modelo. Latir como um cachorro por um minuto. Então você tem que fazer isso. E se você escolher de verdade, você tem que responder umas perguntinhas e você tem que falar a verdade. Esse jogo é bem legal quando você tá em grupo e vocês tão meio entediados, sem nada pra fazer. Vocês e seus amigos podem jogar e se desafiar e responder umas perguntinhas cabelugas. Próximo jogo é o Dancing Balls. Ele é um jogo muito legal, eu queria muito colocar o som dele aqui, mas eu não posso, senão o YouTube tira a monetização do vídeo. Mas é um jogo com música eletrônica e cada vez que você tem que tocar na tela, você vai meio que acompanhando a batida da música. E aí ele parece bem simples, parece fácil, só que o jogo, gente, vai ficando muito difícil. Ele vai ficando rápido, a tela começa a virar, as cores vão mudando, fica meio confuso, sabe? E essa é a graça do jogo, é você ir se desafiando e ver o quão rápido você consegue pensar e reagir. Vamos lá baixar esse jogo porque as músicas deles são muito legais também. Esse é o Color Snake, é basicamente uma cobrinha que você vai movimentando e ela só pode encostar na mesma cor dela. Essa linha faz ela mudar de cor, então, por exemplo, tava verde, encostou ali no vermelho e eu morri. Aí tá, tô azul, só posso passar nos quadradinhos azuis. Toda vez que você encosta num quadrado que não seja da sua cor, você morre. Ok, vamos lá. Cobrinha amarela, só posso encostar nos amarelos e quando passei pela linha fiquei vermelha. Então agora é só nos vermelhos. Você tem que pensar muito rápido porque muda de cor muito rápido e você tem que ir no caminho certo, porque às vezes só tem uma saída e se você pegou errado você morre. Burger Shop 2, vocês sabem que eu amo joguinho de restaurante e esse é diferente dos outros que a gente geralmente joga. Nesse daqui você tem que montar o prato e entregar pra pessoa. A pessoa vai chegar e fazer o pedido. Tipo assim, ah, quero uma batata frita, você tem que pegar a embalagem, colocar pra fazer batata, pegar a embalagem com a batata e entregar pra pessoa. Não é só clicar na batata frita pronta e entregar, você tem que montar o prato. Por isso que eu achei ele bem diferente, sabe? Você pega o copo, coloca a parede de refrigerante, espera e depois entrega pra pessoa. E no final do dia, se você conseguir fazer todo sem os clientes ficarem nervosos, você passa de fase. Flip Trickster é o próximo jogo e esse jogo é muito engraçado, gente. O bonequinho vai pular, você tem que apertar na tela pra ele dar uma cambalhota e ele tem que cair de pé dentro de algum desses quadrados. Geralmente no vermelho você ganha mais pontos. Só que é muito engraçado, porque quando você aperta errado, quando você erra o timing do negócio, ele cai, ele fica caindo de várias formas possíveis, mas é muito legal. O Ball Blast é mais um desses jogos super simples, mas viciantes, em que você é um canhão e você tem que derrotar essas bolas que vão caindo em cima de você. Se você deixar uma cair em cima de você, você morre. Então você tem que desviar ao mesmo tempo que você tá atirando. Por exemplo, se a bola tem um número escrito 52, você tem que dar 52 tiros nela pra você poder vencer e aí passar de fase. E aí também tem como você dar upgrade, cada vez é ficando mais difícil e depois que você junta o número de pontos, você pode comprar armas melhores. Nesse caso aí eu mudei o canhão e olha como ele atira muito mais rápido que o anterior. Só que também vai aumentando a dificuldade das bolas, vão aparecendo bolas muito mais pesadas, por exemplo, essa com o número 99 aí, e fica mais difícil o jogo, é bem legal pra passar o tempo. Esse próximo jogo é o Milhão e eu me sinto muito dentro do caldeirão do Hulk, gente, jogando esse jogo. A diferença é que você não ganha o dinheiro de verdade, né? Mas você tem que acertar a resposta da pergunta, são perguntas de conhecimentos gerais. E se você errar, igual eu já comecei errando ali, aí você perde porque tem que começar tudo de novo. Então vamos lá, gente. Qual o nome dado a um conjunto de três versos? Eu ia errar ali, como vocês podem ver, mas no último momento consegui voltar atrás e acertei. Então eu ganhei 100 dólares fictícios, infelizmente, com essa pergunta. Aí você continua. Vai, qual que é o esporte do David Beckham? Futebol. Próxima. Toton Fire. Poseidon, irmão de Zeus e Hades. Corresponde ao Deus do Mãe. Qual que é o deus do Poseidon? O que ele faz? Deus dos mares. 300 dólares. Aí continua. Aí eu não sabia, tem como você pedir ajuda pro público. Lembra da pedir ajuda aos universitários? Então tem como você pedir, eles vão falar o que eles acham que é, e aí você pode aceitar ou não. Tem várias ajudinhas durante o jogo, acho que são três, se eu não me engano, que te ajudam a continuar no jogo, mas aí chega um momento que você perdeu tudo e não tem mais o que fazer. Enfim, gente, errei ali, perdi, perdi 4 mil dólares, ganhei só mil. Podia tanto ser real. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o nome de outros jogos pra poder incentivar as outras pessoas a jogarem também. Comente também o que você achou desse vídeo e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que também tá procurando jogos legais pro celular. Quem sabe vocês não podem baixar o mesmo jogo e jogar junto, né? Então é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!